Olá, povo abençoado do Brasil. Eu tenho que rir, gente. A mídia brasileira não aprendeu, esses caras não aprenderam. Eu li hoje os comentários de vários colunistas de Veja, Globo, Estadão, Folha. Eu não sei que manifestação esses caras viram. Eu não sei em que país eles estavam. Vamos lá. É, a manifestação não teve importância, menosprezando. Gente, vamos ver as imagens. Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Estado do Nordeste. Vocês estão de brincadeira? Querem dar um atestado de idiota e de burra ao povo brasileiro? Gente, jornalistas, hoje a mídia que vai se estabelecer e vencer é aquela que foi imparcial. Não é nem de direita, nem de esquerda. Deixa eu falar uma coisa. Ei, gostaria de afirmar aqui aos senhores jornalistas, que isso aqui, na mão de cada um, é uma emissora de televisão. Isso aqui é um jornal. Isso aqui é uma emissora de rádio. Acabou o monopólio da imprensa e da comunicação. Vocês estão fazendo papel de idiotas e de ridículos. O povo está vendo. Teve jornal que teve a cara de pode botar assim. manifestações de apoio ao amor e Paulo Guedes. Ninguém apoia Bolsonaro, ninguém citou o nome dele. Essa é uma demonstração do povo de apoio a esse governo, porque pode ter os defeitos que tem, pode ter as limitações que tem, mas está fazendo tudo aquilo que prometeu na campanha pelo bem-estar desse povo. E que a imprensa finge que não vê. A imprensa, se fosse manifestação para apoiar aborto, causa gay, esquerdopata, uau! Eles iam dar maior força. Ficaram calados para tentar esvaziar. E está aí a resposta do povo. Aproveito para dizer para parte do partido do presidente, o PSL, para vocês aprenderem, ok? A se posicionar e não ficar em cima do muro fazendo jogo da mídia, como muitos fizeram. E ver também líderes partidários dizendo, é, a manifestação não foi o que era esperado. Ah! A manifestação do povo é um recado ao Congresso Nacional, ao STF, é um recado às instituições de que o povo quer mudança, que o povo apoia o governo. O resto é falácia, dor de cotovelo e ideologia. Nada a ver com o povo brasileiro e com o que aconteceu. Foi uma lambada! E aí, valeu! É isso aí! Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e sua família!